Trânsito pesado, vendedores ambulantes e música. Essa é a combinação comum nos principais cruzamentos de Goiânia. Para viver de música é complicado, então a gente tem que ir para a rua. GU é do Rio de Janeiro, mas também veio para cá tentar a sorte no sinal. O dinheiro que os artistas ganham no semáforo é suficiente para se manter em Goiânia. Mas isso nem é o principal. Cantar ao vivo no meio de tantos carros e pessoas que passam pelo cruzamento diariamente acaba sendo uma vitrine importante para quem espera fazer sucesso no disputado mercado da música. De vez em quando o destino deles cruza com de alguma celebridade. GU deu a sorte de estar se apresentando no sinal, quando o cantor Gustavo Lima ficou preso no congestionamento. À medida que eu fui atravessando a pista, que ele me chamou para gravar o vídeo, aí foi caindo a ficha, o coração batendo mais forte. Aí eu segurei as pontas para a emoção não atrapalhar, né? Eles cantaram juntos no cruzamento. O vídeo viralizou e já são mais de 2 milhões de visualizações. O sonho de ficar famoso também foi o que fez com que o Rafael saísse de Minas Gerais e viesse cantar nos sinais de Goiânia. Goiânia é conhecida mundialmente como a terra do sertanejo, na capital da música sertaneja. E todo mundo vem querer... Todo sertanejo tem um sonho de vir para cá para tentar seu espaço. Nessa semana, durante a madrugada, Rafael estava cantando esta música, da cantora Marília Mendonça, quando ela própria passou no cruzamento. Estou muito feliz, meu Deus. Minha artista preferida é Marília Mendonça, gente. Cantar com o ídolo trouxe exposição e novos seguidores nas redes sociais. Mas eles esperam mais. O meu verdadeiro sonho é ter meu próprio show, minha própria produção, minha própria equipe, ter o meu repertório das minhas próprias... gravar as minhas composições. Eu sobrevivo da música. Eu quero viver da música. Nesse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Na couto e tudo a hora é essa Fala o que tem pra... Tchau, tchau.